Gente, faltam oito dias para a chegada do inverno, e parece que ainda estamos no verão, né? Mas com uma grande amplitude térmica, aí os dias estão quentes e as noites mais geladas. E essa grande variação da temperatura acaba aumentando a incidência de doenças respiratórias, inclusive falamos sobre isso ontem. E isso também provoca uma sensação de cansaço. Em Criciúma, por exemplo, de manhã a temperatura está ficando ali na casa dos 15 graus, mas aí ao longo do dia a temperatura chega a ultrapassar os 30 graus. Você vê tudo isso na reportagem do Vinícius Siglitz, que abre a nossa edição de hoje. Vamos ver? O Rinaldo estava no centro de Criciúma, e para ele a temperatura alta não é um problema. O calor para nós aqui é bom, né? É intenso e o pessoal aproveita bastante o verão aqui, né? É curto o verão, então cada semana de calor melhora bastante, né? Mas mesmo sendo do time daqueles que gostam de calor, confessa que tem sofrido com toda a variação térmica dos últimos dias. É uma loucura, né? De manhã é frio, daí começa uma acerração, aí tu sai, passa calor, às vezes passa frio. E essa tal amplitude térmica tem sido vivenciada em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Funciona da mesma forma, com as temperaturas começando lá embaixo, saindo de casa, de casaco. Só que com o passar do dia, vamos vivenciando o tal efeito cebola, tirando o casaco e os termômetros, marcando a temperatura lá em cima. E isso é bem característica também da atuação dessas massas de ar seco, é bem comum isso acontecer. Então, apesar dessa condição de veranico, baixou mais a temperatura no período da madrugada, porque aí a gente tem, durante, quando não tem nuvens, a gente tem a perda de calor para a atmosfera, né? E de forma mais significativa, que foi o que aconteceu hoje. O veranico continuará, pelo menos, até o sábado. Então, sábado é o dia mais quente, que é quando nós temos uma condição chamada de pré-frontal, que antecede a chegada de uma frente fria, que estará chegando no Rio Grande do Sul, mas ela não vai conseguir passar por nós. E durante todo esse calorão, tem comerciante que está aproveitando o outono com cara de verão. Maravilhoso! Para mim, podia ficar para sempre. Está vendendo bastante, vendendo sorvete, vendendo água, picolé. E a criançada gosta de ficar aqui. E é lindo, né? Está aí, daqui a pouquinho, a Sibeli Fávero vem ao vivo com a previsão do tempo para os próximos dias. Vocês viram aí que, a princípio, até sábado, domingo, esse calorão continua. Mas, daqui a pouco, a gente fala mais sobre esse assunto. Mas, daqui a pouco, a gente fala mais sobre esse assunto.